Você falou algo bastante interessante, que foi o seu encontro com os Barões da Pisadinha. Porque como nós sabemos, hoje o Piseiro é o que é, porque Nelson Nascimento criou lá atrás e de 2018 pra cá os Barões da Pisadinha foram lá e trouxeram isso que hoje, digamos que é nacional. Você falou aí de um fenômeno, viu? Nelson Nascimento. Minha família é quem não diga. Qual foi a sensação de você conhecer os Barões da Pisadinha e dividir o mesmo palco que os caras? Cara, eles são de um nível nacional, né? Os caras são gigantes. Além do prazer de conhecer os caras, eu presenciei o show deles. É maravilhoso, é surreal. Então, nesse início eu tô tendo várias experiências, como é que eu posso te dizer? Absurdas, velho. Tipo, eu tô passando por momentos na minha vida que eu nunca pensei nem chegar perto. E conhecer o Barões da Pisadinha foi um sonho realizado também. E, tipo, conhecer os caras que tem uma música boa, estourou um CD completo. Exatamente. Algo que é difícil, né? Algo que é muito difícil. Então, tipo, pra mim, falar sobre essa experiência é algo muito massa. Porque, tipo, me encoraja mais ainda, mano, em continuar, entendeu? E mostrar pra eles como foi que começou numa base que dizia, base do Barões da Pisadinha grátis, né? É, eu sei como é. Playback, pra você criar a música em cima. Então, tipo, ali foi a porta. Você pegava a sua... Só pra dar uma esclarecida pra galera, pegava aquela base lá dos Barões da Pisadinha no YouTube e colocava a sua letra em cima. E hoje você teve o prazer de conhecer os caras. Eu cantei dez músicas, dez músicas nessa base. E mostrei pro produtor, né? Mandei o áudio pra todas as pessoas ouvirem essas músicas. E aí foi onde eu achava, né? Caramba, isso é interessante demais, velho. Outra coisa que, como não dá pra negar, que você é um cara que gosta bastante de rap. Então, como foi que surgiu essa transição sua? Já que nós que somos do Nordeste, lá o rap é forte em alguns lugares, mas não tanto, que nem aqui em São Paulo, no Rio e tal. Cara, a transição foi bem, assim, foi bem pensada. Que, tipo, eu sou de Campina Grande, né? Moro em Campina Grande. Campina Grande é conhecida como a terra do maior São João do mundo, pô. É. Uma cidade maravilhosa que tem isso de muito forte, né? Exatamente. Então, o forró é algo que... Predomina muito, né? A gente acorda forró, vai dormir forró em Campina Grande, pô. Entendeu? É muito massa. Mas, assim, eu vi isso como, como eu posso te dizer, uma porta, entendeu? De, tipo, será que se eu cantar do meu jeito e for num ritmo diferente, eu vou poder fazer mais show? Vou conseguir fazer mais show? Tentar sair daquilo que eu tava vivendo. Tipo, eu tava passando por dificuldades. Então, eu tentei na bregadeira, tentei tudo no mundo, mano. E tava buscando. E quando eu vi o tamanho que tava o Pizeiro na época, o Tarcísio, o Estoradaço, o Vitor Fernandes. Tipo, mano, eu vou tentar isso aqui também, entendeu? Aí foi onde eu levei minha pegada do rap e do funk pro Pizeiro, onde eu achei a base do Barão e da Pisadinha. E eu acho muito massa também, mano. Essa galera que faz os playbacks. Que disponibiliza lá, né? Eu quero até dar meus parabéns à galera do YouTube, que se dedica em fazer... Como você também trabalha muito. A galera que se dedica em fazer um playback, produzir uma base. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam pessoas, mano. Tem vários compositores aí que fazem música boa vendo as bases de vocês no YouTube, né? E pra mim não foi diferente, entendeu? Então, quando eu cantei o meu rap naquela base lá do Pizeiro, eu vi que tinha ficado legal. Entendeu? Eu digo, eu vou ver como é que dá certo. Eu não gosto de usar a palavra sorte, mas eu vou usar uma sorte grande de gostar do rap, viver dentro do forró e ver o Pizeiro estourar. Então, uma coisa encaixou com outra, né, velho? É muito massa, mano. A gente não consegue explicar. Eu acho que é assim. Tem um ditado que o pessoal de Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu passei por várias coisas na minha vida, mano. Mas eu nunca deixei de buscar. Então, foi de várias tentativas. Uma deu certo. Entendeu? Foi no Pizeiro. Graças a Deus. Mas assim, não que o rap e o funk seja algo diferente. Não. Eu levei meu rap e meu funk pra dentro do Pizeiro. Então, a gente tá todo mundo junto. É isso aí, mano. Tá todo mundo junto.